Gente, começando mais um vídeo de Fórmula 1 2008 apresentado por minha descunha, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e se inscreva no canal. Vamos lá, uma largada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o quê? Administrando a corrida. Vamos lá. Vamos lá. Essa pista é fantástica, brother. Vamos lá. 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 Ele sempre dá a mesma desculpa Pelas minhas vitórias E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade Estamos vendo os pilotos Virem receber os troféus Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley Depois de mais um excelente grande prêmio Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato De classificação Aumenta sua liderança no campeonato Anthony Davidson Vamos falar do melhor piloto de hoje Quem você indica Vou votar no Kevin Magnussen Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta Vamos ver como está a disputa dos construtores A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança Depois de toda a empolgação Acho que é hora de descansar Obrigado por estarem conosco E até a próxima corrida O campeonato está ganhando praticamente 100 pontos de diferença Quatro corridas Quatro corridas Gente, obrigado por assistir Deixe comentário Like, ative o sininho Abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo